Olá, o músico Lucas Brolesi colhe os frutos da dedicação e amor à música. Há quatro anos, quando veio de Caxias do Sul para morar no Vale do Taquari, o artista talvez não imaginasse tamanho sucesso. Campeão do Festival Canto da Lagoa, tem a agenda lotada até o final do ano. Natural de Caxias do Sul, o músico Lucas Brolesi mora em Estrela há quatro anos. Desde que veio ao Vale do Taquari pela primeira vez para dar aulas, muitas coisas mudaram. Hoje, o dia a dia de Lucas é todo voltado a ensaios e captação de recursos para projetos. Muito diferente de quatro anos atrás, na nossa primeira entrevista da TV Informativo. Na época eu vim para a região para trabalhar num curso técnico de música e me dedicava sempre a essa carreira de docência paralelamente à música. E nesse ano eu estou me dedicando exclusivamente à minha carreira de compositor e músico. Então, apesar de estar corrida, está muito prazerosa, porque tudo tem um valor. Tudo que eu faço está agregando muito ao meu trabalho. Uma das grandes novidades na vida do artista é o prêmio principal do Canto da Lagoa. Lucas venceu o festival. Foi um período de muita dedicação, a última semana, principalmente, do festival. E confesso que a gente não estava acreditando que iria ganhar, porque não conhecia as outras músicas e sabia que os artistas na final eram artistas de muito valor, assim, no estado e fora do estado. Porque tinham pessoas de Minas Gerais que foram para a final, do Amazonas. Teve gente que veio do Amazonas, compositores que só trabalham com composição, música autoral. Mas a gente juntou uma turma muito bacana de músicos que, além de bons músicos, tinham uma energia muito boa. Então, a gente subiu no palco com coração e com muita concentração. E isso, eu acho que fez com que a gente ganhasse. A gente conseguiu transmitir a mensagem da música com qualidade e totalmente relaxados, assim, a gente estávamos. Então, eu acho que esse foi o segredo. E foi muito emocionante, muito. Além do prêmio, a agenda lotada de compromissos, dentro e fora do Brasil, refletem a qualidade do trabalho do artista. São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Montevideo e Espanha estão no roteiro para 2014. Esse ano é o ano que eu farei mais viagens da minha vida. No final do mês, agora, eu vou para São Paulo, no início de maio. Em junho, eu vou para o Uruguai. Em julho, para o Mato Grosso. Em agosto, para a Espanha, por 19 dias. Em setembro, por 20 dias, eu vou fazer uma turnê pelo Vale dos Vinhedos, com mais dois músicos, pela Europa. Cinco países. Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria. E mais um, que eu não lembro agora, é França. Então, é um ano que eu farei muitas viagens. E se tudo der certo até o final do ano, além de tudo isso, eu pretendo estar com, no mínimo, um EP gravado. Que é um disco com menos canções, até cinco canções. Para gravar as canções que já foram premiadas em festivais que eu participei. Os contatos com o músico podem ser feitos pelo Facebook, e-mail lucasbrolese.eventos.gmail.com ou ainda pelo telefone 9989-1882. Ser feliz é mais que ter a pena É ter o que de fato a vida tem de raro Sorrir pro sol, sentir o peito inflado Olhar pra frente Ser feliz é ter nas veias flores Preencher o próprio vácuo Dançar pra se acalmar Perder-se num olhar Sentir o peito em fogo Olhar pra trás E rir Sabe as maneiras Caso o destino tem De tecer a vida Antes mesmo de ser Saiba que hoje acordei Com vontade De cantar Pra você S chicken Caso o destino com pression na ек Amém.